Na última semana, os pais e os responsáveis pelas crianças e adolescentes que estudam na Escola Antônio Santiago foram surpreendidos pela informação de que alunos do quinto ano do ensino fundamental não poderão continuar estudando na mesma unidade no ano que vem. O comunicado foi feito em reunião na escola, onde o novo quadro foi apresentado aos alunos e seus pais. A principal reclamação entre os envolvidos é relacionada ao fato da decisão ter sido uma surpresa, pegando todos desprevenidos. Informações compartilhadas pelas redes sociais apontam que a causa da mudança seria o fato de a escola não atender padrões exigidos pelo MEC para segmento fundamental 2, ou seja, do sexto ao nono ano. Os cerca de 90 estudantes que completam em 2016 o ciclo fundamental 1 deverão ser encaminhados para estudar em outras unidades do município. Para tentar reverter esta situação, um grupo de pais se organizou e tentou uma reunião com a secretária de Educação do município, professora Eveline Cardoso. Paralelamente, são colhidas adesões em um abaixo-assinado. A ação acontece regularmente nos horários de entrada e saída na portaria da escola. O objetivo é conscientizar e sensibilizar as autoridades municipais. As assinaturas coletadas deverão ser encaminhadas à Prefeitura e ao Ministério Público. Bom, é que na sexta-feira passada nós fomos pegos de surpresa com a reunião às sete da noite, que a diretora convocou todos os pais e ela passou para a gente que não vai haver mais o sexto ano. E a gente ficou sem chão, porque foi muito em cima da hora, não deu chance de a gente escolher uma escola para os nossos filhos, não deu chance de a gente tentar uma bolsa. Muitas crianças estavam aqui na hora, choraram muito e foi assim, foi de repente. Então a gente está sem chão, estamos lutando para que nossos filhos não saiam daqui, já que vai ser só o sexto ano. A explicação é que vai ser o sexto ano, depois, nos próximos anos vão ser fechados para o sétimo, oitavo e nono. Aí vai ter só até o quinto ano. Eu até aceito que a escola não tenha condição de receber os alunos, mas só que ela tinha que ter avisado isso antes, para preparar a gente. A mesma coisa se eu for demitida. Meu patrão vai me dar uma chance de eu escolher outro trabalho. Eu só quero a chance de escolher uma escola para o meu filho, porque eu estou pensando na educação dele e no melhor para ele. E a revolta de nós todos os pais é essa, é eles não ter dado chance de a gente ter uma outra opção. Porque é a secretaria que vai escolher para onde vai mandar nossos filhos, isso a gente não aceita. Como a minha amiga falou, o que a gente foi avisado em cima da hora e a gente está assim, não sabe para onde as crianças vão, a gente está realmente preocupado com isso. Para onde a prefeitura vai alocar essas crianças? Porque não adianta eles fecharem o ciclo aqui e jogar a criança, ah, vou jogar para o bairro mais próximo, foi o que eles falaram. E a gente não ter como transportar essas crianças. Porque aqui a gente tem, o meu filho vem sozinho, entendeu? Agora eu vou ter que pegar, vou ter que sair com ele, para mostrar para ele para onde ele vai. Isso aí vai gerar um transtorno muito grande. E ainda mexe com o psicológico das crianças. E dela ser a notícia para a gente, o invés foi de prova de criança. As crianças ficaram como? Transtornadas por saber que vão sair do colégio, nem se teve um bom rendimento de prova. Então a gente fica muito chateado em saber disso. Eu acho que teria que ter avisado de antecedência para poder correr atrás de uma bolsa de estudo para as crianças. Algum mundo para a gente correr atrás de vaga em um colégio que a gente queira, que a criança vai. Agora a gente não sabe para onde as crianças vão. Fica assim, né? Cada um fala uma coisa, fala que ia mandar listagem para a gente agora, segunda-feira. Agora já não é mais segunda, agora já é sexta. A gente não sabe se vai ser sexta, se vai ser segunda, se vai ser no final do ano, né? Quando fechar a escola, aí não vai adiantar nada. Aí para onde a gente vai? Acho que foi duas salas que fizeram. E a gente trabalhou no direto, no bazar, fazendo festinha aqui, as crianças vendendo doces, as coisas para fazer as duas salas que precisavam. Aí eles garantiram para a gente que ia ter o nono ano. As crianças, no dia da reunião, segunda-feira, eles ficaram apavorados, chorando, gritando. A minha filha nem dormiu à noite, passando mal. Agora eles chegam em cima da hora, que é em cima da hora mesmo, e falando que não vai ter mais, e aí? Aí é o povo que paga. É só isso que eu tenho para falar, que nós trabalhamos muito. A gente passava aqui dia de sábado, o dia todo aqui trabalhando para ajudar. Então ele tem que fazer alguma coisa, não pode deixar as crianças assim, né? São nossos filhos. Se a gente tivesse condições de pagar uma escola particular, eu pagaria. Mas muitos aqui não tem, eu sei que não tem, eu não tenho. Então a gente está dependendo dessa escola, a melhor que tem aqui mesmo. Todo mundo fala que é a melhor segunda escola do estado do Rio de Janeiro, a melhor escola que tem. Agora ele quer tirar as crianças para mandar para qualquer colégio, que a gente nem conhece em cima da hora. Aí a gente está apelando para ver se o Tricano revê isso aí, porque eu não sei se é com ele, se é com a secretária, conforme você falou, para ver se eles fazem alguma coisa para ajudar as crianças. Questionada sobre a situação da escola Antônio Santiago, a Secretaria de Educação enviou nota através da assessoria de comunicação da Prefeitura, explicando que a escola foi criada com estrutura para atender alunos do primeiro ao quinto ano do fundamental e que recentemente passou a receber estudantes do sexto ao nono. Ocorre que a unidade não possui espaço físico para atendimento adequado aos alunos, com biblioteca, laboratório de informática e quadra esportiva. Para melhor atender sua clientela, segundo a nota da Prefeitura, a alternativa encontrada pela Secretaria de Educação foi transferir os estudantes para o segundo segmento nas escolas da rede municipal, com estrutura adequada para recebê-los. Acesse o nosso site www.prefeituração.com